Vídeo novo começando aqui no canal Invictus, e assim como combinado de mais cedo com vocês, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o evento Congelar, evento que marca o fim da interminável temporada 2021 do FIFA Mobile. Mas antes de qualquer coisa, eu peço a você que deixe o like, que se inscreva no canal e ative as notificações, e dê uma força para o nosso vídeo de mais cedo, onde eu promovi o adeus do Lionel Messi. Carta que eu carreguei comigo por cerca de 5 meses, e agora não teve mais jeito, eu acabei tendo que me desfazer, sendo que na partida que foi a sua despedida, ele marcou um gol antológico. Sempre lembrando a vocês que todos os vídeos aqui do canal tem timer, então você pode ir direto para a parte que você deseja, para me seguir também lá no Twitter para informações complementares, e é isso turma, vamos falar aqui do que a gente já sabe sobre esse novo evento. Sempre que começam os vazamentos dos novos eventos aí da EA Sports, o EA Antoine vai no servidor do Discord, que eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, e troca uma ideia com os players, né? E hoje não foi diferente, mas infelizmente ele não trouxe tantas informações como imaginávamos, mas alguma coisa já dá para saber dentro do que foi conversado com os players. E uma coisa eu garanto, né? A EA, como sempre, é bem malandra. Eu vou colocar para vocês aí na tela os principais pontos que foram debatidos ali com a comunidade. A primeira coisa que eu achei bem interessante foi uma pergunta que um player fez, né? Então o evento de congelamento será como outono? Mini eventos dentro de um evento? E mesmo ele não dando uma resposta clara de como vai ser o evento, o que ele disse dá a entender algumas coisas referente a esse novo lançamento. Ele disse o seguinte, não, será a marca congelar na maior parte do evento, juntamente com um tema familiar que vai aparecer em cerca de 20 minutos. E essa resposta, meus amigos, ele deu ali por volta das 15 horas e 45 minutos, pouco antes mais ou menos ali de atualizar totalmente o conteúdo do game. E após ele ter dito aquela mensagem ali, por volta das 16 horas, a EA Sports soltou lá no perfil oficial dela do Twitter outro teaser ali de cartinhas que virão nesse evento, né? Que no caso ali seria as cartinhas de antes e depois. E para quem não tem familiarização com o antes e depois, ele faz parte aí do meu legado, né? Que geralmente são aquelas cartas que você ganha na temporada, mas elas vêm numa versão um pouco inferior na temporada seguinte. Meio que te dando uma vantagem para começar com algumas cartas bem bacanas e não ter tanta dificuldade de começar do zero. E logo após o teaser oficial ali que a EA Sports soltou sobre as cartas antes e depois, o Ian Tuan deu uma outra resposta aí, dizendo que não será um evento curto, tá? Mas dentro da lógica aí, meus amigos, claramente a gente sabe que não vai ser um evento curto curto. Muito porque, geralmente, os eventos de congelar ou futebol congelado duram até mesmo após o Natal. E como a gente está aí no início do mês de dezembro, então claramente esse evento será de mais de 25 dias. Eu disse ali no início das informações e das mensagens que a EA é muito malandra e presta atenção nessas mensagens da sequência da conversa. Muita gente ficou perguntando o que seria aquele top secret, né? Que foi ali que a EA soltou quando ela trouxe um calendário de eventos, quando ela prolongou a temporada, que é esse que vocês estão vendo na tela. Pra quem não se lembra ali, tinha um evento em preto, alguma coisa do tipo ali, logo após o evento de futebol congelado, que seria seguindo o cronograma da produtora. E a primeira mensagem, quando o pessoal começou a perguntar sobre essa questão, foi o seguinte, a resposta do EA Antoine. Talvez o top secret não fosse sobre um evento, talvez fosse sobre os amigos que fizemos ao longo desse caminho. Essa mensagem aí ficou um pouco mal traduzida, tá rapaziada? E me deu a entender que amigos seriam as cartas que a gente colocou na nossa equipe. Mas mesmo assim, ficou fora de contexto e nem ele mesmo eu acho que conseguiu explicar direito o que ele queria. O top secret também pode ser um plano backup no caso de algo mudar drasticamente. E completou com a seguinte frase, sempre temos que planejar para o inesperado. O que eu não discordo deles, mas praticamente, manos, eu cheguei à conclusão que quando eles soltaram aquele calendário falando que iriam prolongar a temporada, eu acredito que eles só tinham planejado o Heróis Nacionais e o Astros Retro. De resto, praticamente ali, eles foram fazendo de acordo com a aceitação da comunidade. Uma malandragem da EA. E finalizando a resenha com a rapaziada ali, na hora que todo mundo estava ali no burburinho desse top secret, ele resolveu encerrar a resenha. Falando o seguinte, não há mais vazamentos de eventos hoje, mas amanhã teremos os jogadores. Eu acredito que as cartas que venham nesse evento de Natal sejam cartas que não ganharam versões mais atualizadas e também jogadores que estão meio esquecidos no game. Um desses exemplos é o goleiro Ter Stegen do Barcelona, que praticamente aí nerfou dessa temporada. E é aquela coisa, né? O jogador é um dos principais jogadores ali da equipe catalã e inclusive, na beta, é uma das cartas com o geral mais alto na posição dele. Então, com certeza, essa carta pode aparecer aí no evento Congelar. E lá no Twitter, meus amigos, eu peguei dois concerts que ficaram bem legais aí. Um do Hallam, que seria uma carta antes e depois, ficou muito bem feitinho. E um do Reese James, sendo que a do Hallam, eu acredito que seja mais provável que venha nesse evento. Essa entra naquela condição que eu falei com vocês de cartas que não ganharam versões mais atualizadas. A do James também, mas a gente tem uma versão que é até mais recente que a do Hallam, né? Ali do evento Heróis Nacionais. E sempre é importante dar crédito pra quem produziu o concert, né rapaziada? Que é esse perfil que vocês estão vendo na tela. Eu vou deixar o link aí na descrição e no primeiro comentário fixado pra quem quiser dar uma olhada e seguir este perfil. Como eu sempre venho dizendo pra vocês, eu não perdi nada do evento do R10. E como vocês estão vendo lá em cima, eu tenho apenas 198 pontos. Na verdade, não apenas, né? Só faltam dois pontos pra eu recolher o bruxo. Mas necessariamente eu nem tô preocupado com isso não, tá? Muito porque, mano, os dois pontos eu pego amanhã e resgato amanhã. Podem ficar tranquilos que vai sair review tanto da cartinha de meio armador quanto da cartinha como ponta esquerda. Se inscreve aqui no canal pra você não perder. Vou fazer os comparativos, vou dar dica pra vocês e vou incorporar esses vídeos à nossa playlist do bruxo. Beleza? Então é isso. Deixe sua opinião sobre o evento aí nos comentários. Fala pra mim o que você acha de cartas que devem vir aí no evento e o que você acha aí que deve ser o tempo total do evento. Se é 42 dias, se é 25 dias, se é apenas o mês de dezembro. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.